Esse ódio generalizado, essa cultura bizarra que tomou conta do país já há algum tempo. Eu me lembro que isso começou um pouco lá na época da Lava Jato. Aliás, eu localizaria isso com a intolerância lá atrás de Aécio Neves, Eduardo Cunha, esse grupo quando a presidenta Dilma Rousseff ganhou a eleição. Você se lembra que ele falou assim, não vai governar, nós vamos derrubar. E de fato acabaram derrubando. Daí pra cá começou esse clima de intolerância de um certo grupo, principalmente de um certo grupo da sociedade. A elite, não, não é elite. Elite são as pessoas inteligentes, cultas, educadas. Essa casta dominante, burra, que tem dinheiro, mas não tem conhecimento, não tem cultura, não tem compaixão, não tem educação. Isso começou lá. Tivemos mais um episódio, então, neste fim de semana, que repercutiu muito, que foi a agressão ao ministro Alexandre de Moraes. Eu quero lembrar que isso não começa também com relação aos ministros do Supremo. Olha, coisa que eu nunca vi, nem durante a ditadura, ministro do Supremo Tribunal Federal da Suprema Corte, ser perseguido nas ruas, ser xingado, ser ameaçado, ser agredido. Eu nunca tinha visto isso. Em 50 anos de jornalismo, é a primeira vez que a gente começa a ver. Então, já houve ataque ao ministro Gilmar Mendes, uma vez ele foi hostilizado violentamente dentro de um avião. Também o ministro, depois em Portugal, se não me engano na Inglaterra também, o perseguiram na rua, gente. Sabe, umas senhorinhas fazendo compras, bestas, agredindo o ministro Gilmar Mendes. Depois, o ministro Barroso. O ministro Barroso, nos Estados Unidos, até foi quando surgiu aquela expressão dele, perdeu uma nerda, não amola. Porque esse pessoal, como se os ministros do Supremo fossem os responsáveis por resultados da escolha popular da eleição. E agora, nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes, hostilizado no aeroporto de Roma. Os agressores negam, chegaram aqui, foram identificados pela Polícia Federal, dizem que não foi eles. Estamos aguardando agora imagens que os identifiquem, imagens do aeroporto de Roma. Mas lembrando que na sexta-feira ou na quinta-feira, num congresso da UNE, o ministro Barroso falou vencemos o bolsonarismo. Isso deu o que falar, porque vencemos o bolsonarismo. Olha, o bolsonarismo não é exatamente o Bolsonaro, também é. Mas não é, desculpe, não é, nem é o fascismo ou o nazismo, mas é semelhante. Isso é fascistoide, isso é nazistoide. São pessoas preconceituosas, arrogantes, burras, que se comportam assim, em geral. Então, quando ele fala assim, vencemos o bolsonarismo, não, é porque ele trabalhou para derrotar Bolsonaro. Não, ele trabalhou e todos precisamos trabalhar para derrotar esta cultura. Eu acho que são equivalentes no seu modo de atuar o fascismo, o bolsonarismo. São coisas de intolerância, de falta de educação mesmo. Então, quando ele fala, vencemos o bolsonarismo, isso serviu de pretexto para que vários seguidores e vários fanáticos bolsonaristas falaram, está vendo? Ele disse que venceu o bolsonarismo. Vencemos e precisamos continuar vencendo. É uma minoria, é uma minoria arrogante, que por ter dinheiro acha que vai se dar bem, mas não vão se dar bem. Esse país precisa passar a ser mais civilizado, precisa se reencontrar com a democracia, coisa que está desaparecendo nos últimos seis anos, dois de Temer e quatro de Bolsonaro. Mas eu lembro, isso começou lá quando a Dilma foi anunciada que não tomaria posse por Aécio Neves, pela sua cassação e por essa arrogância. Você lembra o Bolsonaro dizendo assim, o meu voto em nome de brilhante Ustra, um torturador, condenado, um ser humano deplorável da ditadura, homenageado, devia ter sido preso naquele momento por fazer apologia à tortura, que é crime inafiançável no Brasil. Mas não, era aquele deputadozinho do baixo clero que por vários motivos acabou virando o presidente da república. Isso cresceu, essa intolerância cresceu com a Lava Jato, que usou aquele mesmo método do passado para poder ocupar o poder. Um método de 1954 contra Getúlio, de 1964 contra o governo de João Goulart. Aliás, antes tentaram atuar contra Juscelino Kubitschek também. A coisa da combate à corrupção, a corrupção que leva as pessoas ao extremo, ao discurso de ódio. É esse discurso que agora atinge o ministro Alexandre de Moraes e é esse discurso que se refere o ministro Barroso quando fala vencemos o bolsonarismo. E é incompreendido. Ah, o ministro foi mal. Não foi mal. O ministro pode ter usado uma palavra bolsonarismo, que enseja uma oportunidade para que os fanáticos se manifestem. Fanáticos que também estão dentro do legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado. Temos aí. Não é exatamente contra aqueles que votaram em Bolsonaro, mas é contra os bolsonaropatas, porque isso é uma doença. Bolsonaro-opatas, é isso. Temos que vencer o bolsonarismo e enquadrar na forma da lei os bolsonaropatas. Hoje e sempre, essa cultura fascistóide não pode prevalecer no país. Toda a solidariedade ao ministro Barroso, ao ministro Gilmar, ao ministro Alexandre de Moraes, que continuem firmes banindo esse mal, varrendo esse mal de novo para o esgoto, onde devia permanecer sempre. Ah, não, eu fiz por liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime. E o que eles vêm cometendo é crime, precisam ser punidos por isso.